Ai, nossa. Eita! Tá tudo bem com a tua cabeça? Não, não sei como é a cabeça que você tá. Do coceira. A tua aqui não tá, né? Por que que tu não avisou, ô, Brite? Não avisei o quê, mãe? Não avisou da Eloá, garota. A criante do Maico. Ai, querida, você tá muito enganada. Eu avisei sim. Eu te mandei uma mensagem. Coceira na cabeça agora? Eu não sei, porque eu acho que essa Leice, os piolhos devem ser casalados. E aí deve ter que avisar aqui, pegou piolho. Tô cheio de led. Ai, mãe. Maria da Graça, Susa Meneghel. Senhora, sou eu. Pra casa, por favor, que nós temos um assunto muito sério a tratar. Ih, chamou pelo nome completo. O negócio é sério mesmo. Querida, não tem preocupação, não. A minha com acesso, só com a minha conta bancária. Tá, 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 tá. Limpa. Bora pra casa? Ok, tá. Bora lá? Eu vou lá saber qual é o caô. Pode entrar. Ah, por favor, que ela vai junto, né? Não, só vou ver. Ah, claro. Eu, hein. Nossa, eu tô... Puta. Maria da Graça, Susa Meneghel. Ih, chamou de novo. Presente, eu vim de Santa Rosa. Ok, querida de Santa Rosa. É verdade que você usou a lace da Eloá? Colocou ela na cabeça? Olha aqui, querida. Bastou o tom comigo. Ih... Tá bom? Filho não vai falar assim com uma mãe, uma mãe que te proferiu pelo ventre. Querido, não é qualquer tupete que faz a minha cabeça. Tá bom, querida. Fique sabendo que a Eloá me ligou reclamando dizendo que estava com fortes coceiras em seu couro cabeludo. Bem-vindo ao clube, querida. Eu fico com várias coceiras no meu couro chubacudo e ó... Mãe, é sério, mãe. Ela tá desconfiando que você usou a lace dela. Você tá me escondendo alguma coisa, dona Maria da Graça. Mãe, como? A minha vida é um face aberto pra curtir e cutucar quem quiser. Só não me cutuca de vara curta que a chubaca vira onça. Bizarro, né, mãe? Não, é bizarro. Meu Deus. É a mãe da cabeleireira usar a peruca da cliente. Ai, calma, Eloá, calma. Eu te peço, senta, come uma uva, fica à vontade. Mãe, pelo amor de Deus, Eloá é uma influência super importante. Se alguma coisa der errado, ela vai me botar na boca de todo mundo, mãe. Ai, tem como você me colocar na boca de todo mundo? Para, é sério, mãe. A minha cabeça não para de coçar. Essa mulher daí com certeza fez alguma coisa com a minha peruca. Ó, querida, não, 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 não. Vai lá, vai lá. Não, agora eu vou me meter nessa conversa. Como é que tu acha que tu chega aqui e tu fala assim com a minha beira rainha? Hein? Querida, ela pode ter colocado o pioro na tua peruca, mas você não tem direito de falar assim, cuera. Britinho, eu agradeço a Deus por ter te mandado como filha, porque é a mesma coisa que... Porra! Piolho? Gente... Meu Deus! Meu Deus! Ela desmaiou. Meu Deus, ela desmaiou. Gente, o pioro deve ter sugado todo o sangue pra ela desmaiar por isso. Não, ela tem problema de mediunidade. Assusta, bicho, ajuda. Shhh, Eroá! Olha eu. Ai, sai do lado de palma! Pronto, Maico, resolvido. Muito obrigado, Moiana. Muito obrigado. O que aconteceu? Absolutamente nada. Não, claro que aconteceu. Tu ficou puta com o Maico e com a minha mãe que achou que era te passar o pioro pra você pela anéis. Cala a boca, porra! Eu vou acabar com essas peluncas que você chama de salão e com essa mocré tribo-flu da tua mãe. Ela jogou a peruca na minha cara. Não vou jogar de novo se me mandar isso. Ah, não. Tem pior. Eu não vou nem reagir, querido, porque o meu corpo físico não é de luta. Não? Mas a minha entidade... Oi, eu sei gay. Ah, agora ela vai ver. Agora ela vai ver. Vem, vem, vem. Cuidado. Vem, vem, vem. Vem. Vai, vai, vai. Vai pra porradinha. Vai pra porradinha.